A função do rim é, entre outras, filtrar o sangue, eliminando assim as substâncias nocivas ao organismo. Ele também é responsável pela manutenção do equilíbrio da água, dos eletrólitos e do equilíbrio ácido básico do organismo, mantendo assim o pH na faixa necessária para que aconteçam todas as reações químicas no nosso organismo. Ele também tem uma função que é a produção hormonal e deles eu destaco dois hormônios importantes. Um hormônio responsável pela manutenção das células vermelhas no sangue, evitando assim a anemia, a eritropoetina. E também nós temos um hormônio que é produzido, chamado vitamina D, que ajuda na saúde dos ossos. Quando o rim para de funcionar ou mesmo reduz a sua função, nós temos a doença renal crônica. Ela é uma doença silenciosa e os seus sintomas podem acontecer só nas fases mais tardias da doença. Por isso é importante a detecção precoce. Então, fazer exames de rotina, como a creatinina, que é um exame de sangue, um exame de urina simples, que é a urina 1, e também o ultrassom dos rins das vias urinárias, além da pesquisa de proteína na urina. A detecção precoce da doença renal crônica pode retardar, então, a sua progressão. Legenda Adriana Zanotto